Olá, bom dia! Governo Federal entrega 500 moradias a famílias de baixa renda em Minas Gerais. Atenção, pais! Reta final para vacinar as crianças com menos de 5 anos contra o sarampo. É só mais uma semana para o fim da imunização. E amanhã é dia nacional de redução da mortalidade materna. Uma data importante para reforçar os cuidados durante um período tão importante e delicado. Sexta-feira, 27 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou repasse de 2 milhões de reais para estados atingidos por desastres naturais. E o tempo no Nordeste continua a preocupar. A Defesa Civil Nacional e o Instituto Nacional de Meteorologia alertam para novos temporais a partir desta sexta-feira. A região mais atingida pelas chuvas é o litoral leste, desde Alagoas até o Rio Grande do Norte. Em Pernambuco, imagens feitas por moradores mostram a cheia do rio Beberibe. Em Olinda, na região metropolitana de Recife, casas ficaram parcialmente submersas e pessoas ilhadas se arriscaram nadando ou precisaram do auxílio de botes. As chuvas impactaram o funcionamento dos terminais de ônibus. Aulas foram suspensas e escolas da cidade estão recebendo famílias desabrigadas. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta vermelho para os estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. E a previsão é de mais chuvas neste final de semana, que podem variar entre 150 e 200 milímetros por dia e devem se intensificar a partir da noite desta sexta-feira. Essas chuvas, de novo, devem atingir áreas que englobam a Grande Recife, Recife, áreas de Maceió, ou seja, todo o leste, na verdade, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e, inclusive, áreas também do Rio Grande do Norte. Para se proteger dos temporais, a Defesa Civil recomenda feche bem as portas e janelas, nunca atravesse ruas alagadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, pois a força da água poderá arrastá-lo. Se estiverem em um veículo, procure um local alto e espere o nível da água baixar. Não pare o carro perto de árvores ou postes, porque eles podem cair ou atrair raios. Se houver qualquer sinal de movimentação no terreno, procure um local seguro. As pessoas devem se cadastrar no Serviço de Alertas da Defesa Civil Nacional, através do telefone 199. Basta enviar uma mensagem de texto, SMS para o número 40199, com o número do CEP, da sua residência, do seu local de trabalho, ou algum outro local de interesse. E a população, sempre que houver uma situação de alerta, vai recebendo o celular em tempo real, o alerta e as recomendações de autoproteção. E faltam uma semana para o encerramento da campanha contra o sarampo. Até agora, somente 25% das crianças com menos de 5 anos tomaram a vacina. Manchas vermelhas pelo corpo, febre e tosse. Sintomas do sarampo, que foi erradicado aqui no Brasil em 2016, quando a cobertura vacinal chegou a 99%. Mas uma campanha global anti-vacina e a pandemia facilitaram o retorno de doenças. O sarampo é uma delas. Para reverter esse quadro, o governo federal começou a imunizar em todo o país, no começo de maio, o grupo mais vulnerável de crianças a partir de 6 meses de idade até menos de 5 anos. A vacinação contra o sarampo é uma estratégia extremamente importante para se prevenir uma doença que é imunoprevenível, que ela pode ser prevenida com vacina. Todas as crianças, mesmas que já se vacinaram, podem receber uma nova dose. Até agora, apenas 25% do público-alvo foi imunizado. E o Ministério da Saúde alerta para que os pais não deixem de proteger os filhos contra o sarampo. A vacina é a única forma de interromper a circulação do vírus e reduzir assim o número de mortes causadas pela doença. O Ministério da Saúde tem empreendido ações de comunicações nas mídias sociais, nas redes sociais. Para que essa população possa ser, então, chamada a procurar as salas de vacinação. E a nossa meta é vacinar 95%. Hoje, no universo de quase 13 milhões, apenas 3 milhões e 350 mil crianças foram imunizadas. Mayumi, de 4 anos, já contribuiu para aumentar esse número. Hoje, com tanta tecnologia e conhecimento, e a gente está podendo evitar, pegar, adoecer, com certeza. E a melhor coisa que a gente faz é prevenir nossas crianças. Rafaela fica de olho na caderneta do Ian, de 6 meses. Ela não se arrisca quando o assunto é a saúde do filho. Acho que é uma obrigação nossa, como os pais, manter essa caderneta dele em dia. Tudo, para mim, assim, que ajuda ele não ficar doente ou não ficar gripadinho ou alguma coisa assim. Eu prefiro deixar ele imune a isso. É isso aí. Edmar não vê a hora de entrar na casa nova. Hoje, a artesã sustenta a filha Maria Vitória com as peças que cria. Mas já chegou a passar fome na casa onde pagam aluguel de 600 reais por mês. No apartamento novo, no residencial Buritis, Edmar vai gastar menos. 80 reais mensais durante 10 anos e vai ter a casa própria. Um sonho realizado. É meu. Vou dormir todos os dias e falar é meu. Sabe? Aquela satisfação de ser meu. E, tipo assim, um sonho que nunca, a gente nunca esperava de realizar. O residencial tem 25 blocos com 20 apartamentos em cada um deles. Vão ser a nova casa de famílias de baixa renda. Os investimentos federais aqui superam os 37 milhões de reais. Edmar e a filha vão morar num apartamento como este. Sala, dois quartos, banheiro, cozinha, área de serviço. São 500 unidades entregues pelo governo federal. Uma delas foi conferida de perto pelo presidente Jair Bolsonaro. A maioria dos apartamentos, 400 deles, é destinada a mulheres responsáveis pelo sustento da casa. O Casa Verde Amarela tem a mulher-chefe de família como prioridade. 80% dos contratos dessas casas aqui são para mulheres-chefes de família. A infraestrutura aqui é completa. Pavimentação, coleta seletiva de lixo, dois playgrounds, aparelhos de ginástica e duas quadras poliesportivas. Ao todo, duas mil pessoas foram beneficiadas. Algumas receberam as chaves das mãos do presidente. Eu bensei o valor de uma casa própria. O meu pai só teve a dele quando eu tinha já 30 anos de idade. Realmente, é como uma liberdade. É a certeza que tem um teto para onde vai morar para o resto da sua vida. E também em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento que celebrou o Dia da Indústria. A indústria é responsável por cerca de 11% da economia brasileira, segundo o IBGE. Só no ano passado, criou mais de 475 mil empregos. E nos últimos 12 meses, encerrados em março deste ano, cresceu 1,8%. E o Dia da Indústria foi comemorado durante a cerimônia de posse da Diretoria da Federação das Indústrias de Minas Gerais, realizada aqui na capital mineira. O empresário do setor teixo, Flávio Roscoi Nogueira, foi reeleito e vai presidir a FIENG de 2022 a 2025. Roscoi destacou a importância das ações que o governo tomou para desburocratizar o ambiente de negócios para o crescimento da indústria mineira. A desburocratização e a simplificação são marcas de ambos os governos e tem feito com que a indústria mineira cresça mais do que a média nacional. Nos últimos três anos e no ano passado, principalmente, a nossa indústria cresceu o dobro da média da indústria nacional. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e ressaltou algumas medidas econômicas de seu governo. Estamos cada vez mais na volta da normalidade, onde todos poderão dizer que estamos numa situação já equivalente ou melhor que até mesmo a pandemia. Tomamos medidas para preservar empregos como o Pronamp e o BEM. Tanto é verdade que terminamos 2021 com um pequeno saldo do número de carteiras assinadas. Marco Antônio Tonunce é dono de uma empresa de tecnologia que produz soluções na área de transporte urbano. Ao perceber, durante a pandemia de Covid-19, que ia faltar ventiladores pulmonares no Brasil, criou o projeto Inspirar, que produziu e distribuiu 2.700 equipamentos para todo o país. A ação rendeu a indicação ao Prêmio Industrial do ano de 2020, entregue pela FIENG. Durante o projeto a gente viu muita coisa. Por mais que a gente tenha conseguido fabricar esses equipamentos, a gente viu ainda faltar equipamento no mercado. Então saber que se pôde, de alguma forma ou de outra, pelo menos salvar a vida de um pouco de gente, acho que foi muito bacana. A Receita Federal registrou em abril recorde na arrecadação de impostos. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é arrecadação federal do mês de abril de 2022. E para tratar de um tema tão importante, tão complexo, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que vamos compartilhar a partir de agora. O resultado de abril foi, então, em termos de arrecadação, foi de R$ 195 bilhões, o que representa um aumento em termos reais, ou seja, já descontada a inflação do período, de 10,94% em relação ao mesmo mês de 2021. Esse resultado é um recorde, o maior resultado desde que a série histórica começou para o mês de abril. Se a gente considerar agora o quadrimestre, ou seja, de janeiro a abril, nós temos, então, um resultado bastante expressivo. Uma arrecadação de mais de R$ 753 bilhões, de acordo com a Receita, o que representa também um crescimento real, ou seja, descontada a inflação já, de mais de 11%, o que também é o maior resultado para o período desde que se começou a montar essa série histórica. E aí vem a questão, o que explica esse desempenho tão positivo da arrecadação? Entre os diversos fatores, nós poderíamos citar os mais importantes, como, por exemplo, a questão do Auxílio Brasil, que está injetando muitos recursos na economia, também a liberação do saque do FGTS, que também está colocando a economia, ajudando a colocar a economia em movimento, e por que não mencionar o aumento das exportações brasileiras, que também está trazendo muitos recursos para o setor, e depois, naturalmente, esses recursos são internalizados e vão para toda a economia. Vamos ver agora a perspectiva da Receita Federal e nós veremos, então, o que a Receita Federal tem a dizer sobre esse desempenho. O que a gente pode dizer é que o fator mais determinante é a recuperação da atividade econômica, em seguida vem a questão das commodities minerais e as commodities metálicas, que isso ajuda a contribuir, ajuda a explicar melhor o resultado do desempenho da arrecadação. Amanhã é dia nacional de redução da mortalidade materna. Uma das ações do governo para reduzir esse risco é a reestruturação da rede de atenção materna e infantil. A Lípia está no nono mês de gravidez do primeiro filho, aos 42 anos. Ela conta que até agora, apesar da idade e da pandemia, a gravidez corre tranquila. Para que Maria Alice nasça bem, a mamãe não descuidou, fez todas as consultas do pré-natal. Toda vez que você vem ao médico, você fica mais aliviada, porque eles passam exames e analisam, aí você fica mais tranquila. Entre 2020 e 2021, o Brasil registrou 2.682 mortes de gestantes e 2.672 mortes de mães após o parto. Os dados são do Ministério da Saúde. As causas dos óbitos estão sendo investigadas, mas a maioria está associada à hipertensão, infecção e hemorragia, doenças que podem ser evitadas. Nós podemos identificar fatores de risco que as pacientes possuem e utilizar nessas pacientes medicações preventivas para o desenvolvimento, principalmente da pré-eclâmpsia. Para fortalecer e ampliar ainda mais o cuidado com as gestantes e bebês na rede pública, o Ministério da Saúde instituiu a nova rede de atenção materno-infantil, RAMI, ampliando os investimentos de 924 milhões de reais para 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano. Os recursos foram repassados aos estados e municípios para o desenvolvimento de ações estratégicas da assistência à maternidade. A Aline é um exemplo. Hoje veio para a revisão do parto após o mês de nascimento do filho Murilo. Mãe de primeira viagem sempre tem medo, né? Só que sempre eles estavam me auxiliando, me falando que ia dar tudo certo e deu tudo certo, graças a Deus. A gente fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri